É Johnny, Johnny, K do Martins Chegou tubarão, beberro, predador dos paredões Essa novinha gostosa só anda com a tropa que topa a doideira Ela é banca de donzela, mas vai pra favela toda sexta-feira Curte uma aventura, sem censura no bailão A peça na cintura, acelera o coração Se teu pai sonhar, que tu senta pra bandido de lalá Do nervo, bigode fino, vai surtar, ele vai te deserdar Se teu pai sonhar, que tu senta pra bandido de lalá Do nervo, bigode fino, vai surtar, ele vai te deserdar É Johnny, Johnny, o barão e o carro do Martins Pra tocar, pra tocar, pra tocar, o maridão louca, DJ Essa novinha gostosa só anda com a tropa que topa a doideira Ela é banca de donzela, mas vai pra favela toda sexta-feira Curte uma aventura, sem censura no bailão A peça na cintura, acelera o coração Se teu pai sonhar, que tu senta pra bandido de lalá Do nervo, bigode fino, vai surtar, ele vai te deserdar Se teu pai sonhar, que tu senta pra bandido de lalá Do nervo, bigode fino, vai surtar, ele vai te deserdar Mulher de quem vai...! Mulher de quem vai... Nar不要 MORE Se inscreva no canal